Mosaico de gelatina é uma sobremesa deliciosa e super fácil de preparar e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo direitinho se você quer fazer uma sobremesa fácil e prática, essa é uma ótima opção e eu tenho certeza que tanto você como seus amigos e familiares vão amar o primeiro passo é escolher os sabores das gelatinas e nós vamos precisar de 5 sabores diferentes e em um recipiente você vai colocar um sachê de gelatina da sua preferência e vai acrescentar 250 ml de água bem quente depois é só misturar tudo muito bem até essa gelatina dissolver por completo eu vou transferir a gelatina para um outro recipiente e levar esse recipiente à geladeira por no mínimo 45 minutos e eu vou repetir esse processo com os demais sabores das gelatinas para essa sobremesa eu estou utilizando a gelatina no sabor de morango, limão, uva, abacaxi e blueberry porém você pode fazer também no sabor de cereja, amora, maracujá e até mesmo de tutti-frutti você pode fazer com os sabores da sua preferência e a marca não vai interferir em nada no resultado final mas é importante você se atentar para a quantidade de água não coloque mais do que 250 ml de água bem quente porque senão a sua sobremesa não vai ficar bem consistente e enquanto as gelatinas pegam consistência na geladeira eu vou untar uma forma de bolo vou colocar um pouquinho de óleo de coco, porém pode ser óleo de soja também vou espalhar o óleo com a ajuda de um pincel, porém pode ser com a mão ou com papel toalha também e 45 minutos depois as gelatinas já ficaram prontas, elas estão bem consistentes agora é só cortar em quadradinhos pequenos e transferir para um outro recipiente não é necessário cortar os quadradinhos de gelatina no mesmo tamanho em tamanhos uniformes pois o legal dessa sobremesa é encontrar um mosaico com pedaços e formatos diferentes e enquanto eu corto todos os sabores das gelatinas já me conta aqui na descrição desse vídeo qual é o seu sabor de gelatina preferido o meu sabor preferido é o de morango, eu sempre estou fazendo alguma receita com gelatina aqui e eu uso o de morango depois de cortar todas as gelatinas eu vou levar novamente esse recipiente para a geladeira e vou preparar agora um creme branco eu vou utilizar dois sachês de gelatina em colores sem sabor e eu vou fazer de acordo com as instruções do rótulo da embalagem então em um recipiente eu coloco os dois sachês de gelatina acrescento também 10 colheres de sopa de água vou misturar bem e deixar descansar por 3 minutos até essa gelatina ficar hidratada e assim que ela ficar hidratada é só levar para dissolver enquanto isso no copo do liquidificador eu acrescento 200 ml de leite de coco acrescento também 200 gramas de creme de leite e você pode utilizar a marca da sua preferência e também vou acrescentar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado eu já dissolvi a gelatina eu dissolvi no micro-ondas porém você pode dissolver também em banho-maria e eu vou acrescentar essa gelatina aí no copo do liquidificador e bater por aproximadamente uns 2 minutinhos e com esse creme branco pronto agora é só misturar com a gelatina colorida eu vou acrescentando aos poucos e mexendo devagar para não desmanchar as gelatinas uma sugestão é que se você não quiser fazer essa sobremesa na forma de bolo você pode colocar em uma travessa ou um recipiente de vidro como eu vou fazer na forma de bolo é só transferir essa sobremesa para a forma de bolo e ir acertando para não ficar nenhum espaço vago e eu vou acrescentar também o restante do creme branco que sobrou o creme branco vai entrar nos espaços vagos e vai preencher completamente a sobremesa feito isso eu vou cobrir a forma com plástico filme e levar à geladeira por no mínimo uma hora uma hora é o suficiente para a sobremesa ficar bem consistente e como vocês podem ver ela desgruda com muita facilidade da lateral mas para garantir que ela vai desenformar perfeitamente eu vou passar uma faquinha nas laterais e no meio da forma e depois é só desenformar sai muito fácil não se preocupe, tá bom? e seguindo esse passo a passo você vai ter uma deliciosa sobremesa de gelatina em mosaico que é maravilhosa e o legal é que cada sobremesa que você fazer ela vai ter um formato e um colorido diferente e essa não é uma sobremesa enjoativa o sabor é bem suave eu acho que você vai gostar e essa foi a receita de hoje eu espero que você tenha gostado um grande abraço e não perca os nossos próximos vídeos e vamos lá então vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá